Bom Demais! Oferecimento Pétala Floricultura A gente conseguiu! Eu tô de boa! Eu tô de boa! Mão na cabeça, mão na cintura Mão na cabeça, mão na cintura Agora pega no peitinho, pega na poupinha Ai, que poupinha dura! Deus tá vendo! Maravilhoso! Um evento fantástico! Um evento top, show, fashion! Olá, muito boa tarde! Bem-vindos mais uma vez ao Bom Demais Que hoje está totalmente em clima de festa E que festa, hein minha gente? Porque eu vou te mostrar tudo o que aconteceu No Piauí Fast Music Os bastidores, os melhores momentos E os shows que agitaram O maior e melhor evento de música Do estado do Piauí Foram dois dias de muita festa Mais de 14 atrações E mais de 20 mil pessoas Curtindo essa grande folia Acompanhe agora tudo o que aconteceu No primeiro dia de Piauí Fast Music Dá uma olhada! Gente, olha só que privilégio Bom demais invadir o backstage Os bastidores aqui dos camarins Aqui do Piauí Fast Music Porque aqui tá cheio de celebridade E claro que eu não vou perder a oportunidade De conversar e saber das novidades Cheguei aqui perto dele Que já tá faz horas aqui mexendo no celular É um vício, Tirolipa, tudo bom? É horrível, isso aqui é horrível Isso aqui tira a concentração da gente Mas divulga o trabalho da gente Nós estamos postando aqui a emoção De estar nesse evento maravilhoso Esse evento grandioso Aqui em Teresina no Piauí Fast Maravilhoso! Um evento fantástico Um evento Top Show Fashion Estava postando o que aí? Fala pra gente Estava postando uma foto Eu e o David Brasil A gente acabou de bater a foto Nós que somos os apresentadores do evento Vem pra cá! David de Brasil É a carinha mais gostosa do Brasil! Praza! David de Brasil! E a gente acabando de postar uma fotinha bem gostosa Bem coisadinha Pro povo já saber que nós estamos aqui Que tá chegando gente adoidada Muita gente! Agora, Tirolipa, me conta uma coisa Sempre acompanho também todas as fotos do Instagram Eu vejo que você é bem amigo do Ezra de Safadão, né? Cabelo é em homenagem ao Safadão? Na verdade o Safadão imita a gente, né? Tá imitando eu e o David de Brasil Eu sou o Samurai A espécie de Samurai do sertão Né? O Samurai Combatendo contra o mau humor Contra a tristeza E só levando alegria pro povo É nóis! A gente tá no festival de música Onde a gente tem todos os ritmos Qual é o ritmo preferido do Tirolipa? Rapaz, eu gosto de tudo Eu sou um cara muito eclético É forró, é samba, é pagode, é axé, swingueira, sertanejo Eu sou muito eclético Eu não tenho esse negócio de uma corra só não, tá entendendo? É? Eu gosto de tudo, um pouquinho de tudo eu tô dentro Deixa eu pedir uma coisa A gente tá aqui nos bastidores Tá me escutando agora nesse exato momento Xando de pilares, tocando, pagodinho, samba Arrisca! Arrisca! Vamos lá! Vai! Sai do sapatinho! Sai do sapatinho! Sai do sapatinho! Sai do sapatinho! Vai! Chão! 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 Aí dentro a bestada! É isso aí Tirolipa Dá um beijo aqui Um cheiro bem gostoso E quando eu for no show vai Porque eu gosto de loura Quando a loura vai no show eu gosto Porque ela nunca nos entende porra nenhuma e fica rindo de besta Sem entender Mas eu tô brincando, meu loura Tu sabe a piada da loura? Tu é uma piada muito boa da loura Vai, conta! Adoro piada de loura A loura chegou pra outra loura e disse Mulher, eu tô com diarreia, mulher Ela tava com um negócio de... O que você gosta quando a mulher tá menstruada? Como é que chama aqui quando tá menstruada? Hein? Ó Como é que a mulher tá menstruada? Como é que chama aqui? Lá no Ceará a chama tá de bode É Eu falo tô de... Naqueles dias Ela tava menstruada, ela disse Mulher, eu tô menstruada Ela disse Faz mal, faz mal Tomar, tomar... Aquela filha tomar anticoncepcional, né? Ela disse Mulher, faz mal tomar anticoncepcional com diarreia? A outra disse Não, não toma com diarreia não Toma com água que é melhor Entendeu? Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Obrigado 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 De coração Bem-vindo de volta, de volta Tereze 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 E olha, sabe o que que acontece? Eu observo que aqui em Tereze Tem sim público pra pagode, pra samba E o público do pagode é um público fiel Que vai mesmo pra curtir o artista, sabe as músicas, gosta de dançar também Não tem essa aqui, o samba é do Rio, o forró é do Nordeste O Brasil é um país, o único país no mundo rico em musicalidade Isso foi dito pelo Quincy Jones, que foi um dos maiores produtores que o meu ídolo Michael Jackson teve Olha, informação aí, já pra anotar também, tá gente? Eu consegui te desamar, foi pra rua de novo Tereze Tereze está pro samba, assim como está pro forró, prova disso que a galera chegou cedão aí pra curtir o Xande, né? Agora, Xande, show novo, me conta como é que tá? Na realidade, eu tô lançando o CD Perseverança, lancei hoje aqui Mostrei algumas músicas do meu CD E alguns sucessos na minha carreira como autor Moço, o homem desse samba, a conversa não para Batuque mais forte, a tristeza se cala Eu levo essa vida do jeito que ela me levar Oh, bateria! Do jeito que ela me levar Agora, olha, só pra mostrar um pouquinho do carinho que Tereze ainda tem por você Deixa eu chamar o Luan aqui, vem cá Luan O Luan ganhou nossa promoção na internet No Camarim, né? Do Instagram pro Camarim E ele escolheu você pra conhecer pessoalmente Por favor, olha aí, vou tentar tirar uma fotinha dos dois Deixa eu ver aqui, vamos tirar aqui? Olha aí, momento aí do Luan com o Xande Luan, conta aí como é que tá aí conhecendo agora Depois de ir lá participar da promoção entre tantas pessoas, tá ganhando? Pai, eu tô nervoso bem aqui, sério, meu irmão Mas é gratificante conhecer esse cara aqui que é ídolo da música brasileira Olha ele! Posso dizer pra você Porque eu tenho um fã Ele está de camisa listrada branca com azul O nome dele é Luan Ele tá meio nervoso Vou pedir você pra sorrir Porque ele é de Teresina do estado do Piauí Gente do céu, que arraso! Gostou, Luan? Amei Tá bom então, Xande Olha aqui, pode passar por aqui, olha Então, o Luan vai ganhar um CD Perseverança, meu primeiro E o Luan vai ganhar uma toalha Também E tem as cores da minha escola de samba acadêmico do Salgueiro Vermelho e branco Olha aí meu parceiro! Ô cara, obrigado! Tá bom? Olha! Deu que deu, viu? Tem mais presentinho Também vai ganhar uma palheta Hoje eu não toquei cavaco não Porque eu ruí a unha demais hoje Mas tá aqui Muito obrigado! No próximo show Já vem equipado aí Como é que é, Luan? Direita a música, é presente e tudo mais, hein? Sem palavras Vicky, ó Sério, afogou o Vicky E aí como é que tá recebendo esse carinho todo, Xande? Isso é uma coisa que dá mais força pra gente continuar Quando você faz um trabalho e vê o resultado dele, entendeu? Acho que qualquer artista pensa dessa forma Desde quando você compõe Ou um cara que faz o arranjo Ou diz que sai Cada resultado positivo A gente abraça e vai caminhando É assim que a gente vive a vida Pra sua Iane eu peço paz E você que não se engane Que o programa é bom demais Presta atenção Que esse verso eu mando do fundo do meu coração Bom demais é o programa da tua televisão Aê! Fiquei bem na fita! Obrigada, Xande! Um beijo e sucesso! Vem beijo e sucesso! Olha a bateria! Muito obrigado, Terezinha! Muito obrigado, Piauí! E agora com vocês da Agonia do São Valeu pela moral! Bom final de semana pra todos! Valeu, Gerard! Momento fãs aqui Ele tá, olha, tumulto Momento um pouco antes de ele entrar no palco Será que a gente consegue só uma palavrinha com o Xande? Xande! Só uma palavrinha com a gente A gente chegou um pouco atrasado, olha aí A gente vai fazer depois também, tá? Ah, vai fazer depois? Olha, o produtor dele acabou de dizer que vai fazer depois Certeza? Certeza, eu procurei vocês aí Ah, então tá bom Então a gente vai ficar aqui esperando o Xande Olha aí, Momento fãs Uma palavra ainda Uma palavra antes do show Eu vou te esperar pra depois do show Pode ser? Ah, joia, tá bom Vai ser massa Vamos subir e fazer aquela quebradeira gostosa Vamos matar a saudade agora Então tá, ainda depois eu vou matar a saudade aqui no camarim com você Deu certo? Vamos esperar Se o armonia tá na área Se o armonia tá na área Se o armonia tá na área A gente se encontra Um beijo Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo Um beijo, um beijo Eu, literalmente, a saudade Povo, em todos os sentidos, caloroso, gostoso Estamos, assim, satisfeitíssimo Tô indo pra Campina Grande agora, assim, feliz demais E vocês podem esperar aí de novidades da sua carreira, da armonia do samba? A gente lançou agora o 15º CD da carreira Já temos 4 DVDs Esse é o Tamo DNA Esse CD tá incrível, gente Entre no nosso site Lá tem todas as informações de CD novo Tem a participação de Anitta, de Xande de Pilares No Xará, que eu tô aqui Tem músicas maravilhosas Vocês vão adorar Tá super dançante Do jeito que vocês gostam Já tá no ritmo aí do preparo pro carnaval? Total 100% Tá bom, gente Minha preocupação Antes de entrevistar o Xande Era a altura dele, né? Que eu sou pequenininha Olha isso E eu ainda liberei ela, ó Xande, muito obrigada Obrigado mesmo Sucesso sempre Beijo Beijo, gente É isso, gente Xande, harmonia do samba A gente conseguiu Gente, vocês não tem noção Eu tô aqui, olha Na expectativa Esperando pra ver os meus ídolos Os meus principais do P.O.I.Fart Music Esses dois gatos aí Meu coração tá batendo forte Só dessa distância Que eu tô deles aqui, ó Amores 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 de my life Gente, calma A gente vai conseguir falar com eles Meu coração, ó 8-7-9-4 8-7-9-4 Estamos aqui Na expectativa Olha lá Bell, meu sogro Bell, meu sogro 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 Amores de my life Amores de my life Amores de my life E Viva Música No edição Tua E olha, tá todo mundo esperando o lounge do Safadão, então eu vou fazer o convite, vem pro meu lounge, Safadão! Vem pro meu lounge, vem, que hoje tem, vem, meu bem. Olha, falar em Safadão aqui em Terezina, a gente já escuta a história que é, né? A gente pode dizer até que um pouco do início da sua carreira começou aqui em Terezina, talvez essa afinidade tão grande com a cidade, quando você vem pra cá, indiscutivelmente sucesso, né? Bem-vindo de volta, sua casa, que a gente pode chamar de casa. Eu tenho, assim, eu considero, pelo menos eu considero, considero a cidade de Terezina, o estado do Piauí como a segunda casa, realmente. Nós temos várias segundas casas, assim, mas são sempre lugares que a gente guarda com muito carinho, como você falou, né? Não sei se você, não sei se você leu ou se você conhece a gente bem do início mesmo, mas o começo da nossa trajetória, um dos primeiros lugares, estados fora do estado do Ceará, foi Terezina, foi o estado do Piauí. E, aos poucos, né? Lógico que, de acordo com a proporção da época, eram shows bons, sempre foram. Então, isso, hoje, eu vou cantar aqui, eu vejo uma faminha que era desde tamanhinha, hoje já tá casada, já tá com filho, mas tá ali. Então, isso, pra mim, tem um significado muito grande. E poder conquistar novos fãs, poder fazer grandes shows aqui, a cidade de Terezina nos proporciona muito isso. E o mais legal é poder divulgar tudo o que acontece aqui em Terezina, e as outras cidades querem da mesma forma, né? Isso é muito importante pra gente. E, olha, a gente tá aqui no Camarim, nesse momento, 8794, no palco, cantando uma música com parceria, né? Sucesso com o Edir Zafadão, também. Quando você me procurar, eu vou tá lá, 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 pra saber valorizar. Lá, 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 lá. Olha aí, e tem sucesso com a Ivete Sangalo, também, não é isso? Vai ser lançado agora, próxima semana. A gente vai lançar na internet o clipe que nós gravamos, vamos lançar nas rádios de todo o Brasil. Uma música bem legal pra todos os casais aí que andam discutindo. Acho que todo relacionamento tem briga e discussão, mas quando o amor prevalece, né? Eu acho que as pessoas vão se identificar muito. Pelo menos, algumas pessoas que já tiveram oportunidade de ouvir a música, curtem muito. Porque o refrão dela diz, é... Então, quando as pessoas terminam, mas voltam, a saudade bate, o orgulho, o amor acaba vencendo o orgulho, isso é bem legal. Você é apaixonado sempre, assim? Eu sempre fui apaixonado, de uma forma ou de outra, assim. Sempre apaixonado pela minha família, sempre apaixonado pelo meu trabalho. Gosto de cantar músicas que falam de amor, mas também, principalmente, eu acho que eu tô recebendo um título, assim, meio que de volta por cima, sabe? Dá a volta por cima, escuta o Safadão. Eu acho bem legal também cantar músicas com esse tema, porque eu acho que as pessoas que vêm atrás do show do Safadão vêm em busca de alegria. E eu gosto de proporcionar alegria pras pessoas, acho que eu creio que Deus me deu essa missão, assim, sabe? Safadão, vai lá e alegra as pessoas. Então, a energia do nosso show e a energia natural do público piauiense, aí junta a vontade de querer com a fome, sabe? Assim, porra, eu quero alegria e a galera daqui tem um astral super diferente, então tudo dá certo aqui. Menino, agora falando em alegria, em amor, que tem de teresinência, apaixonada por você, hein, Safadão? Não tá escrito, né? Inclusive, escutei muita gente falando assim, você tem que falar pro Safadão que tem muita safadinha aqui atrás dele, viu? A gente sabe, a gente sabe, a gente sabe. Safadinhas no... No bom sentido, claro. No bom sentido, de uma forma, como eu falei, uma forma alegre, divertida. Isso é muito legal, assim, eu agradeço muito a todo o público que curte o nosso trabalho. A todos os nossos fãs, que fazem sempre a diferença em poder estar aqui. Eu não sei quantos shows eu já fiz esse ano no estado do Piauí, em Teresina, eu acho que esse deve ser o quarto ou o quinto show. Então, é sempre... é a mesma coisa, Safadão, não. Sempre tem um astral diferente. E isso é bem legal. Olha aí, agora falando em amor, a gente tem um momento que eu quero te apresentar a uma menina. Vim aqui, Laysa. Uma moça muito apaixonada por você. Olha aí, a Laysa tava ali, nervosa. Na fila, pra conhecer o Safadão. Ela ganhou a nossa promoção, fã do Camarim. Oi. E tá aí, olha aí, Laysa, é tudo o que você queria, hein? Tudo bom, Laysa? Tudo. Bem? Tudo. Ela nunca tinha vindo, não, no meu camarim, não. Não. Primeira vez que eu te conheço. Não, já vim no Piauí Festo passado. Já veio, sério? Faz um ano, não? Faz um ano. E como é que ela tá aí agora, do ladinho dele aí, Laysa? É, eu tô muito nervosa, ele é maravilhoso, é o melhor idoso do mundo. Olha, ela não larga, gente. Ela não larga o Safadão, olha isso. Como é que é? Tá recebendo esse carinho? Olha, eu acho que isso é o reconhecimento, né? A gente trabalha muito pra ter o reconhecimento do nosso público, então, às vezes, alguma fã fala assim, ah, você é muito especial pra mim, quando chega no camarim e diz, ah, eu te coloco sempre nas minhas orações, isso é um grande presente, sabe? Algumas pessoas podem achar que é mais uma, menos uma, não. Acho que cada fã tem a sua importância e uma grande importância pra gente. E é tudo muito especial. Tá aí, quero aproveitar ali e dizer que minha mãe é sua fã também. O que é o nome dela? Vivian. Vivian, beijo Vivian. Olha, mãe, vai morrer ela, mãe. Olha, então, Safadão, muito obrigada. Aproveitar, tira um selfie aqui, deixa eu ver o celular pra gente registrar esse momento. Olha aqui, com a Laysa, que ganhou. Momento fã no camarim, olha aí, vai lá. Ai, gente, que aproveitando, tirando casquinha, olha. Pronto. Muito obrigada, bem-vindo de volta. Quantas vezes, né, porque a gente te ama, o Piauí todo te adora. O Wesley Safadão virou uma marca e essa marca de sucesso, né, parabéns. Obrigado, obrigado a todos vocês pelo carinho. Beijo grande, a gente vai voltar. No comecinho do ano a gente tá de volta aqui. Cansa ser bonito assim? Ah, não sou. Cansa ser feio? Acho que cansa. Tem que dar trabalho pra se arrumar pra danada. Ficou todo errado, tímido, hein? Obrigada, tá, vai dar um beijo. Vem, vem. Hoje na casa do seu Zé Tá rolando o Zé Não parto, não parto pelado E com o agarão de cabeça pra baixo Eu adoro Eu adoro O quarto no quarto, não parto pelado E com o agarão de cabeça pra baixo Eu adoro Eu adoro DJ, vai esse batidão aí, vai! Nobel, quero dizer que um dia eu ainda consigo que você seja meu sogro, Bel. Porque, olha, momento, voz, magia do Piauí Fast Music, gente. Aqui do meu lado, o Pipo e o Rafa, os meninos do 8794 A atração da primeira noite do Piauí Fast Music Ai, eu quero dizer que eu já tô nervosa, ficou nervosa, que eu sou muito fã de vocês. Só fiquei muito chateada porque eu fiquei aqui atrás e nem curti o show, olha que pena. Fiquei trabalhando, dá nisso, né? Mas na hora do 8794 tinha que ter uma pausinha pra poder ir lá ver a gente, pô. Não é? Mas eu escutei tudo daqui, inclusive, na hora que vocês estavam cantando a música do Safadão, eu tava com ele, a gente cantou junto com vocês. Quer ver? Bota aí, bota aí, gente. Bota aí, editor. Quando você me procurar, eu vou talararará, pra saber valorizar. Olha aí. Viu só? Tava cantando com o Safadão a música. Um abraço pro nosso amigo Safadão, a gente teve a honra de gravar a música com ele e ficou linda demais, né? Inclusive, um piauiense estourou a música pro Brasil e pro mundo aí nas redes sociais, que é o nosso querido Guigui, uma figura de seis anos de idade. Quando você me procurar, eu vou talararará, com outro alguém em seu lugar, larararará, lararará, lararará. Um abraço a você, Guiguiba. Meninos, eu inclusive estive com o Guiguiba uma vez, ele cantou os sucessos de vocês. E tá aí, eu acompanhei um pouco também dos shows de vocês no Ceará, no Fortal, e eu vi que a música tá estouradaça, todo mundo cantando, né? Ah tá, graças a Deus. A música, a gente tá, a cada lugar que passa, se surpreendendo com ela. Hoje foi uma surpresa maravilhosa quando a gente tocou. O mais engraçado é quando a gente falou de Guiguiba no palco, todo mundo conhecia, deu risada, porque ele é uma figura boa. A gente tava com o pai dele aqui agora, ele não pôde vir hoje, mas é uma figura que a gente gosta, ele tem um carinho enorme. E olha, ele tá na recall, Guiguiba, tá lá com o Geraldo, tá na recall. É, olha, deu certo, vocês teram sorte aí também pra ele, viu? É, assim, Guiguiba é uma figura única e que bom que tem dado certas coisas pra ele, porque ele com certeza merece, por coração puro dele de criança, né, realmente. E tenho certeza que tá se divertindo muito com isso aí. Agora, meninos, me contem como é que foi hoje o show aqui de vocês? Olha, foi energia pura, a gente, eu saí, você viu que eu saí pingando de suor, porque realmente a gente pulou, extravasou, brincou, sorriu e cantou junto com essa galera do Piauí. Foi bacana demais. Piauí Fast Music foi bom demais, ó, do 794 arrebentou. Arrebentou, com certeza. Agora, Pib, me conta, me conta mais, quais são as novidades aí que vem da dupla? Quando é a última vez que eu conversei com vocês, vocês estavam gravando aí CD, como é que tá? Olha, agora tudo na realidade se volta pra preparação do carnaval e verão, né, a gente já tá no processo de decidir qual vai ser a nossa música de trabalho do carnaval, então a gente já tem, assim, a gente tem três já, sucessos incríveis e a gente vai gravar as três e selecionar uma delas. Então, a novidade maior do momento agora é o verão, é o carnaval, que todo mundo se volta pra essa energia, porque quem é baiano e quem não é baiano sabe que a Bahia respira carnaval, vive carnaval. O ano do baiano só começa depois do carnaval, então a gente já começa desde já essa preparação, a pensar no bloco. A gente tem um bloco no carnaval de Salvador que sai dois dias, na sexta e no sábado, que chama Banana Coral. Já tá em qual ano? É o quinto ano já, né? Sexto? É o sexto ano. Vai pro sexto ano. A gente tá no quinto ano, vai pro sexto. E, assim, todos os anos são abadados esgotados, então queria convidar todo mundo, pô, quem não conhece o Carnaval de Salvador tem que conhecer, vem pro carnaval, pô. E quem já foi, vamos pro La Coral. É, quem não conhece o show dos meninos tem que conhecer, porque conhecendo vira fã, não tem jeito, né? Atenção, que é o empate, vem comigo assim, ó. Um, dois, um, dois. Viva, cara. Viva, cara. Viva, cara. Viva, cara. Viva, cara. Eu, eu te mostrar o meu poder, e você vai criar em convencer. Deseja. Preciso me dizer sim E sempre nunca vai me tirar E te levar pra dar uma volta no meu mundo Se a onda simples já pode pedir Vai resolver E vai, amor Me diz tudo de novo Me dar um beijo vivaçoso Só que tá calor Agora, Rafa, me conta mais. Adorei o visual de vocês hoje. Mostra aí. Olha, você sempre se veste assim, né, Pico? Pulseira. Eu já troquei a camisa aqui, já não tô com a roupa que eu tava no show, mas... Ele tá estiloso. Ele tá. Eu só estiloso, ó. Eu não tô estiloso. Eu também acho, eu também acho. Você sempre acha que se veste assim, né? Colar. Cara, eu adoro. Se eu saio sem pulseira, essas coisas, eu me sinto pelado, velho. Sabia? Você também gosta de incrementar, né? É sempre assim, né, velho? A gente gosta de se vestir bem pro público, de dar o nosso toque pessoal no nosso figurino. Eu acho que dá uma personalidade bacana pro visual, né? E nas redes sociais, gente? Onde é que a gente pode encontrar vocês? Olha, a gente tá lá no Instagram. O meu Instagram é arroba Rafa Marques. E o de Pico é arroba Pico Marques. Tem o arroba 8794 também. O nosso Facebook também é 8794. Então a galera toda pode seguir. A gente tá em todas as redes possíveis e imagináveis. E a gente vai interagir bacana lá. Vai ser bacana. Olha, hoje a gente tem um festival aqui com ritmos bem diferenciados. Eu sei que vocês respiram axé, né? Até pelas influências dentro de casa. Mas fora o axé, qual o ritmo que o 8794 mais se identifica? Olha, a gente gosta muito do forró. A gente gosta muito da sungueira da harmonia que vai vir daqui a pouco aí. Nosso parceiro, o Wesley Safadão, tá vindo. Então, assim, a gente gosta de misturar. Na verdade, é. O nosso repertório é bem eclético. A gente toca de tudo. Então a intenção é fazer o público se divertir. Falando em forró, sei que vocês estão... É só mais uma pergunta, produção, por favor. Rapidinho. Eu sei que vocês estão aqui no Nordeste, terra quente do forró, como você falou. No Ceará, indiscutivelmente, há familiares de todos de vocês lá. Galera, ama vocês. Vocês arriscam um forrózinho assim? Rapaz, a gente gravou um forró com o Wesley, né? Não, mas dançar, que eu tô perguntando. Ah, dançar? Rapaz, eu arrisco, sim, velho. Mas precisa de uma música. Não, eu posso te ensinar um passo? Posso te ensinar? Eu seguro o microfone, que eu não sei dançar. Eu seguro o microfone. É aquele que dança colado, agarrado, é? Ai, meu Deus. Ah, é... Tem pegada, viu? Tem, eu senti. Você viu? Eu fiz. Mas, ó, eu vou te ensinar um passo. Eu vou me molar todo, eu sou péssimo dançarino. Vou logo avisando. Vamos lá, produção, filma aí, por favor, pra gente ir pro Instagram. Vai, eu seguro o microfone, vai. Eu vou narrar, ó, ó. Pegou, viu? Ó, ó. Tem porte, viu? Tem porte. Aí, que dá a mão por trás. Ó, ó. Rapaz, pô! Vai dar um nó isso aí. Você aprendeu esse direito depois. Gostou? O cunhado aqui tá dando força pra relação, ó. Brincadeirinha, gente. É amor de fã, amor de fã. Eu admiro o trabalho de vocês, tá bom? Assim como eu. Muitas meninas desse Piauí também. Sucesso pra vocês cada vez mais. Que vocês continuem com esse sorriso lindo no rosto. Olha que linda, gente. Tô emocionada. Obrigada. Posso pedir um beijo duplo? Como sempre. Esse é o Pim, esse é o Rafa. Os meninos da banda 8794. Tô junto. Eu tô de boa, eu tô de boa. O sábio, torou. Eu tô de boa, eu tô de boa. Tão de paz, né? Tão de paz, né? Eu tô de boa, eu tô de boa, eu tô de boa. Ai, passar, mal, mil, eu tô mal, me atrapalhe. Eu tô de boa, eu tô de boa. Ai, passar, mal, mil, mil. Olha aqui, olha pra trás, vai me perseguindo Olha aqui onde chove lá no riso Olha no meu rosto, só tem sorriso E dentro do meu peito, só tem amor Amor E dentro do meu peito, só tem amor E você deixou Eu tô de boa 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 Já só continuo te mostrando mais sobre o Piauí Fast Music, vamos já passar pro segundo dia de evento, mas antes eu tenho um recadinho pra você. Eu quero te falar do Centro de Beleza Espetacular, que é lá o seu Centro de Beleza. Olha, eu quando eu quero ficar bem na fita, eu já sei onde correr. Eu corro no Espetacular e Centro de Beleza. Porque é lá que eu sei que vão caprichar na maquiagem, no cabelo, né? Nas unhas, naquela massagem especial. Enfim, gente, tudo de melhor em um só lugar. Aproveitar e mandar um super beijo pra Jéssica, pro João Paulo, pra Didi, profissionais super competentes que compõem esses Centros de Beleza. Eu vou pro intervalo, mas antes dá uma olhadinha no recadinho do Centro de Beleza Espetacular. E já eu volto e vou te mostrar mais detalhes sobre o Piauí Fast Music. O Espetacular é a favor da beleza, em harmonia com o bem-estar. Por isso, dispõe de um ambiente especial, aconchegante, sofisticado e tranquilo. As horas que você passa no cabineleiro são tão agradáveis quanto o resultado final. O Espetacular conta com uma equipe de profissionais bem preparados e antenados em todas as novidades do momento. Todos os serviços são feitos com produtos de máxima qualidade, materiais higiênicos e bem cuidados e as melhores tecnologias do mercado. Cada detalhe foi preparado pensando no cliente, para o conforto e bem-estar. E o mais bacana é que no Centro de Beleza Espetacular você encontra tudo em um só lugar. Dá para cuidar dos cabelos, fazer as unhas, maquiagem. Dá para fazer também aquela massagem bem especial. Além dos serviços de depilação, designer de sobrancelhas e alongamentos de cílios. Venha conhecer o Espetacular e se permita surpreender-se. Telefone para contato e endereço no seu vídeo. Agende já uma visita. Tchau, tchau.